Delícia Arte Restaurante. O Delícia Arte Restaurante tem o prazer de convidar você para se deliciar com vários e deliciosos cardápios. Das onze às quatorze horas, ali no Delícia Arte Restaurante, atendendo bem você de segunda a domingo. E atenção! No Delícia Arte Restaurante, estamos servindo frango assado e costela ao bafo, sábado e domingo. O endereço fica localizado na Avenida Araes, esquina com a Rua Aracaju, no bairro União. Delícia Arte Restaurante. Fone, três quatro três oito, trinta e um cinquenta e três. Servimos bem você e sua família, para servir sempre.